Música Emoção, vibração, garra e determinação Um show de coreografias e musicalidade Aqui no seu canal Banda Show Música Foco, força E com vocês Fampa em julgamento Música 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 Primeiro com o Fomac E a 17ª edição da final do campeonato Maiores de Bambas e Bambas Da Lique Bamba E a 17ª edição da final do campeonato